Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera. Dessa vez voltando aqui com a nossa série de qual é da arma gurizada. Essa série funciona basicamente, eu vou pegar uma arma aqui e vou jogar com ela e vou dar minha opinião sobre a arma, o que eu acho dela, o que eu sinto na verdade quando eu jogo com ela, os pontos fracos, os pontos fortes que eu sinto jogando. Sem falar muito de estatística, porque as vezes estatisticamente e cada arma aí, tu sente alguma coisa diferente quando tu está jogando né cara. E bom galera, a arma da vez aqui vai ser essa, a ICR-1, uma arma aí, é uma Assault né cara, com muito pouco recoil, então vai ser com ela que eu vou trazer a gameplay para vocês hoje. Eu botei aqui apenas coronha e carregadores rápidos, beleza, botei um pouquinho mais de perks aqui dessa vez, vou com essa camuflade Rex mesmo aí, para quem não sabe libera nos homens essa daqui antes que alguém pergunte. Beleza gurizada, então é isso aí mano, vou dar um corte aqui, vou procurar a partida, quando eu achar, eu volto, beleza, aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Redwood, mata mata em equipe, vamos ver como é que vai estar a partida aí, vamos tentar pegar um reps de leves né cara, e falar um pouquinho da arma. Boa partida, está no começo, beleza. Vamos embora, ver o que a gente consegue arrumar aqui. Então o cara aqui, olha o cara lá ó, vem cá meu filho. Beleza, matei o primeiro aqui. Tinha mais um campeirão de emberra ali. Bom galera, o que a gente pode começar falando da ICR1 cara? Bom velho, ela é uma arma muito fácil de se jogar cara, então é uma arma que eu aconselho para você que está começando a jogar o jogo agora, e não manja muito de recoil, é uma arma que é muito fácil cara, principalmente pelo fato disso mesmo, de o recoil dela ser muito baixo, então acaba que ela é uma arma fácil de se jogar, porém, ela tem um dano baixo, então cara, vou botar meu EV aqui, ela não é muito boa de perto por causa disso, deixa eu pegar essa arma do chão, com o dano baixo faz com que você não possa errar tiros cara, se você acabar errando, olha o cara lá, se você acabar errando algum tiro, fatalmente você vai morrer mano, mas é uma arma muito boa, olha o cara lá, matei, boa garoto, vem, mexe a carosca aqui, vai, faltou um tiro nele, velho, vaza, vamos vazar, vamos ver se a gente pega um carinha aqui, mano, faltou um kill, gurizada, beleza, tem mais um, ele vai vir aqui ó, ai, estou sem bala, puta que pariu, peguei o espectro e morri mano, eu fiquei sem bala, então vamos embora velho, o aronsite dela vocês podem ver ó, eu estou com o aronsite dela mesmo, é um aronsite bom, mas se você quer levar vantagem em relação dela ter pouco recoil, vai mano, é super recomendado que você use algum tipo de aronsite, ai que não tem nem muito o que eu falar, vai da preferência de vocês mesmo, opa, vamos dar a volta aqui, nosso querido amigo está aqui ó, matei, beleza, tem mais um aqui, já mataram, vamos ver se a gente pega um cara aqui, esse mapa é muito bom para solucionista trick aéreo porque, porque os caras não conseguem detonar fácil, não mata não, nossa, mitei, o cara ia soltar aquele, aquele espécie de dar o, a facadinha, tem um cara ali, mas eu quero tentar pegar o cara aqui, pelo menos um reps a gente vai pegar mano, boa garoto, vamos com calma gurizada aí ó, peguei mais um espectro, vamos dar uma camperadinha aqui, na camperadinha de leve, ó o cara lá, boa, peguei o reps, beleza, agora vamos embora, o cara matou, beleza, tem um cara aqui, vamos embora, eu também não sei qual level certo que ela é liberada, tá galera, eu não tenho certeza qual level que ela é liberada, meu time está tudo negativo, a gente ia perder essa partida mano, sorte que eu estou arregaçando os caras aqui, 26 barra 2, ó o cara aqui camperando, boa, meu streak matou ele, beleza, e é uma arma muito boa mano, o que eu recomendo usar nela cara, além de um aronsite que eu acho essencial, eu não estou usando aqui agora, porque a minha mira já é muito boa, então eu não acho tão, tão, tão necessário assim, estar utilizando algum aronsite nela, mas como eu falei, essa aqui é uma arma para você, que está começando a jogar, que não manja muito da, olha, nossa, nem vi o cara gurizada, vamos tentar pegar um 50 a mais aqui, que vai ser fácil, para você que está começando agora, e não manja muito do secó, então ela é uma arma super recomendável para isso, e usar o aronsite, eu também gosto de utilizar bastante o carregador e sapidos, ela não carrega tão devagar assim gurizada, porém eu acho, eu acho que é bom, porque você leva uma vantagem, tipo, eu sempre mato um e recarrega, isso é lei, eu sempre faço isso, então eu estou sempre preparado para atirar, isso aí eu considero uma vantagem cara, porque, olha, o estripador quase me fodeu, nossa senhora, falta 2 kills para 50 a mais, vamos sem boira, eu tenho que matar esses últimos 2 aí, moleque, olha, os caras vão vindo aqui, vamos ver se meu amiguinho vai morrer para o cara ali, o cara está aqui, nossa, eu preciso matar 2, cadê os caras, falta 10 kills, pelo menos 2 eu tenho que matar, não é possível, vamos embora, vamos embora, estou concentrado aqui, e é isso que eu sinto jogando com ela, é basicamente isso que eu tenho para dar de dica para vocês, e eu não vou conseguir matar os 50, olha, caralho, os caras estão roubando minhas kills, aí falta 1 kill só, bora, nossa, olha que ternal lindo, moleque, caralho, viado, falta 1 kill para 50 a mais, está vindo o cara aqui, nossa, essa arma aqui, que logo logo eles vão deixar o recoil dela negativo, porque eles já buffaram várias vezes, umas 3 vezes já, se eu não me engano, o recoil dessa arma, e deixaram o recoil dela muito baixo, 53 barra 4, como vocês podem ver, é uma arma muito boa, porém você tem que ter uma mira boa, se você não tiver uma precisão boa com ela, você não vai conseguir se dar tão bem assim, quanto eu me dei nessa gameplay, porque realmente de perto, ela não é uma arma recomendável, pelo dano baixo, e ela também não tem um fire rate tão alto assim, bom galera, acho que essa aí foi um pouco da minha opinião, jogando com essa arma aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar a iniguação do vídeo, e do canal, e me deixa um comentário, se acharam desse vídeo, dessa gameplay, e o que vocês acham dessa arma, que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então no mais era isso, eu vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... fui!